Por que não mostrou o Ethan passando no cartão? Eu de Fufuzinho, estou na escada da balada Chegamos no camarote VIP, vamos... Play! O que é isso? O que é isso? Ethan! Ethan, Ethan, hold on, hold on, hold on I got something for you Looky, looky, olha o que eu tenho! Você sabe o que é isso? Você sabe o que Zoe quer fazer com isso? Eu acho que essa coisa é especial Não, Ethan, isso não é especial Esse... esse aqui é especial Bec... Você... Ethan... Não é que todos nós queridos Para o morro de volta O que? O que? Ei, Evelyn! I'm just trying to show him I'm just trying to show him Not everybody wants to go back to how things were Those are stupid Bitch He doesn't understand that I don't want to go back to how things were Before my father found y'all Not everybody wants to turn back the clock So So Ethan Ethan You can uh You can um Crawl around Underneath that filthy Rotten house Oh you all looking for them ingredients But you ain't gonna find a God damn thing Ethan You wanna make that serum? Ooh baby You're gonna have to come through me You hear? Come on Ethan What do you say? Fuck It's a machucada do Ethan I'm 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 o bicho conseguiu me dar um susto mesmo sabendo a possibilidade que ele poderia estar ali queimador o combustível queimador beleza o que mais tem aqui o combustível sólido eu acho que não vou levar cara será que eu já usei todas os lugares que dava para usar a chave cara eu acho que não mano meu medo é de chegar numa parte e e acabar precisando das chaves tá nem fodendo mano ae 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 Ah, na hora que eu vi, voltei para trás, não deu tempo, cara. Pede, mano. Mano, eu não enxergo direito, eu duvido enxergar esses fios, mano. E aí, mano. Eu não sei. F***ing password, né? Por que você tira 0814? Não, não, não. 0621. Não, não, não. No, não, não. 0514. Oh, come on! Pega uma chance, você nunca sabe! Vou dar uma alagadinha... Caralho, tá chato, hein! Ah, o jogo não me dá nada ainda, cara! Caralho, esse bicho aqui! Será que a gente tá machucado, cara? Um de vida, cara! Parece eu jogando em Valorant. Toda hora fica com um de vida! Um troca, Neuber! Droga, na hora que eu vi, já era tarde, cara! Ah, mano, enfiando com um burro em cara! Pô, eu tava longe, jogo! Que isso, cara! Não clica, Neuber! Nossa, voltei daqui de trás ainda! Mano, só de sacanagem! Tati, vamos fazer o seguinte! Eu vou ir no banheiro e já a gente continua a coisar! Consegui com alguém me play aqui! Cara, o jogo me deixa recurso, mano! 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 Caralho, eu caí nessa trepe, mano! Eu não achei que ele fosse... Passar em pé nessa caça se eu corresse, cara! Achei que ele ia passar um pouquinho mais rápido, agachado, tá ligado? Ia andar um pouquinho mais rápido! Uma merda, cara! Fui beitado pelos meus pensamentos! Fui beitado pelos meus pensamentos! Tendo fora! Ela é da antiga! Asteróides, cara! Bora usar, faz tempo! Vamos usar um esteróides! Vem da nossa vida! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 4 balas. 3 balas. É que o jogo me dê recurso, cara. Vai fazer não gastar muito recurso, para o meu gosto. Só que tem muita cara de sala de save, né? Sabia, cara. Combustível sólido, munição de 12. Não dá para me fabricar nada, mas deixa eu dar uma olhada. A gente tem pólvora e combustível sólido. Vamos guardar a moeda antiga. Cara, eu tenho 4 horas e meia de jogo, cara. A gente está na metade para o fim do jogo já. Do meio para o fim, né? Doido químico, beleza. Doido químico forte, cara. O que é que eu estou trazendo comigo aqui? Ah, não são chamas. Beleza, vou fazer munição de mão aprimorada. Doido químico, beleza. Doido químico, beleza. Vou dar uma arma de mão. Coceira, coceira. Bateria. Atenção de 12. Bateria. Atenção de 12. Explode, cara. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the bar! Puta do Ceneiro, de embora, não vai clicar nilba! Keep it clean gentlemen, we have rules! É o Burfu boy! É o Burfu boy, cara! Ele está bem tranquilo! Não clicou nilba! Tick tock! Tick tock! Tick tock! Tick tock! Eu não tinha tentado essa senha, não? Eu tinha tentado no 1402, alguma coisa assim, não foi? Foi quase, hein? Stars! Tick tock! 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 Tick to tenha um bom dia oh o way do you say we play a little game all you gotta do is light a candle and put it on the cake kiss my ass Ethan language there are children in the building somewhere I think I'm not sure anymore huh huh no Nossa, quase queimou minha sobrancelha Rap, rap, rap Ele não se dá nem o trabalho de trocar assim, tá ligado? Quem é o perdedor aqui? Eu ou ele? Essas mãozinhas do Ethan tudo ferrado, cara Rap, rap, rap Rap, rap Rap, rap Rap, rap 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 O que é isso? Mia? 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 She's alive. Cora? Where are we? We're just beyond the pier. Outside that room. Hooray! Wait a minute. Ethan! What the fuck do you want? You? Dead? Huh. Guess that's not the cars. Not yet. Lucky me. Look. Unless you have any more surprises up your sleep. I suggest you... Now that would be telling Ethan. And I don't do spoilers. I'm taking. I'm taking. Finally. Lapa da hora de testes. Os... Os restaurant no seu inventário, né? Para eu ver eu lembrar tudo que eu tinha. Uma Moender de ataque. Eu tinha a Gaswad. Eu tinha escopeta. Eu tinha arma de mão. Eu tinha felivete. Eu tinha o queimador. fluido químico tem mais um fluido químico por que não combina os dois cartucho de escopeta, combustível sólido munição da arma de mão munição da arma de mão vou levar erva erva daninha combustível sólido e suplementos cara ai ai vamos levar o braço e a cabeça dar uma arrumada no nosso inventário aqui acho justo fazer duas paradas ali vamos pegar os baguletes que a gente vai precisar salvar o jogo continuar né continuar, tá cedo pra encerrar e aí não vai vir, Mia estou indo, Mia Pera que ela não taquei a gente de novo né, só isso já ta bom Ninha ninha taliban, ninha 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 taliban Cara o que que foi que eu peri sem querer aqui velho Eu peguei munição projetos incendiários cara Cara esse fluido químico eu vou precisar mano, que que a gente faz aqui mano Mano vou usar a manivela aqui na frente que eu acho que vai ser a ultima vez que a gente vai usar E já libera um espaço Beleza Caralho não puxa faca não, to confundindo toda hora mano o botão Porque espalha esse espaço tão suficiente jogo Nossa ele pegou munivela de novo mano Nossa ele pegou uma manivela de novo mano Nossa, ele pegou uma manivela de novo mano olá Na sig tua O que é que eu vou te dar essa bosta? Ah, mas eu não vim daqui, pera ai, eu estava indo para o lugar errado. Nossa, não deu nem para o cheiro. Ah, não ia ser para fazer então. Ah, estou liberando espaço já. Deixa eu ver, dá para me excluir já? Não. Onde é que eu vou usar isso ai de novo, cara? Não faço ideia. Eu não vou usar isso ai de novo, irmão. Mano, é de ler, o jogo te deu muita coisa, muita munição, muito suplemento, cara. Pode crer que o jogo vai te ferrar. Vamos lá. Aqui eu vou guardar a faca, já vou deixar... Oxe, pera ai. Aqui não. O que eu consigo fazer aqui? Pico-estimulantes. Não, cara. Ólvora e Pico-estimulantes forte. Cara, ainda não consigo fazer nada, mano. Aqui eu vou tirar os bagulho, meu irmão. Espaço insuficiente. Eu vou tirar gásua, talvez? Aqui eu vou combinando os itens e vou... Com o separador fluido químico normal. Vai combinar com... Com a munição aqui, talvez? Com o fluido químico forte. Prazoável, super aceitável. E cinco estimulantes, cara. Acho que vou ficar assim, mano, por enquanto. 4 horas e 40 minutos já de jogo. Tira os bangos, mano. Ué, achei que ia ter uma peticina, mas não. Zoey? Zoey? Não agora. Nós não temos o tempo. Você tem os dois ingredientes? Aqui. Isso deve ser suficiente, certo? Se nós fazemos o suficiente. Meu pai e o Lucas não estão longe. Ele está vindo. O pai está vindo. Bom. Há mais para dois. Cara, o papai está vindo como assim, mano. Seu pai não morreu, mano. Eu não matei ele no começo do jogo, cara. Como matou a serra. Então, eu tenho que fazer o serrum. O que é o próximo? Tem um barco fora. Nós vamos nos levar ao esforço. Mas... Ninguém vai ficar bem longe sem o serrum. Ei! Um deles é meu. Um dos dois. Um dos três e quatro. Um dos dois. Deve ter alguma notícia. Um dos três. Deve ter algum da praza. Ah um dos três pontos. Tá parecido, gente. Un dos dois. Ah, nossa. Minha, de respeito. Não me engano, não me engano. Não me engano, não me engano. Não me engano, me engano. Eu não me engano. Eu não me engano. Isso é o que eu estou indo, Jack. O que é isso? 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 É que você gosta então, cara? Dois já foi Nossa, vamos escolher um jogo, né mano? Não, 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 não Não, 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 não Nem, não, não Nossa, eu só comi uma P clincho Não me acerta, mano Ah, não. Ah, não. Tem alguém, mas tem alguém. Tem alguém, mas tem alguém, mas tem alguém, mas tem alguém. E aí Caraca, eu não deixo em paz, mano Caraca, você quer que eu curie ele? Caraca, você está bem? Caraca, você está bem? Caraca, você está bem? Caraca, você está esperando por nós Caraca, você está bem? Mano, se vocês quiserem, jogam até a DLC, mano. As DLC desse jogo são boas. Eu tive que usar uma dessas. Há apenas uma resta. Há apenas uma resta. Há apenas uma resta. O que vamos fazer agora? Deixa eu ver. Ela arrancou o nosso braço, tentou nos matar e pá. A Zoe só tentou ajudar. E aí? Cara. Difícil. Está tudo bem. Era fulgante de pensar que eu poderia escapar. Mas Zoe... Vá! Os dois de vocês, apenas vá! Vem conosco. Eu tenho certeza que há alguém que pode ajudar. Isso não é a casa. Aparentemente, eu pergunto aqui. Eu enviarei ajuda. Não se preocupe. Não haverá ninguém queira. Duas de ajuda! Vamos lá. Vamos lá. Que ruim, mano. É... Não 행ale. Ai, Sally. Vai postar de ser feliz. Foi muito ruim, mano. É, um cristão. Ethan, obrigada. Mas como mais eu vou escolher? Mia, eu sei que você está passando muito. Mas precisamos conversar. Você tinha algo que fazer com isso, não é? Olha, eu só quero saber a verdade. Ethan, eu não me lembro. Provemos. É isso o voo? O que foi que isso aconteceu? Ah! Oh, você está bem? O que o diabo foi isso? Nossa, está bem atrasado. Olha lá, acertecine, cara. O que o diabo? O que é isso? O que é isso? Mãe... Mãe... Evan? Quero encerrar a live. Encerrar o vídeo também. Eu vou jogar esse pedaço final. A live de amanhã. Porque eu não quero chegar amanhã e abrir 10 minutos de live. Terminou, tá ligado? Então a gente vai encerrar um pouco mais cedo. Um pouco mais cedo do horário padrão. Que é as 9h30, a gente já vai encerrando. Valeu pra quem acompanhou. Lembrando que a maior parte das 8 horas vai ser muito cedo, cara Eu acho que a maior parte das 10, 9 horas A gente vai estar de volta com Valorant, até a tarde Aí depois de 6 horas da noite A gente vai estar de volta com Presidente Irvo, até zerar E é isso, valeu pra quem acompanhou E até a próxima E até a próxima